Vem cá que você tem que sumir o teu zê Vem aqui Vem aqui, búrso Vem aqui, búrro Saiu correndo Pra não mostrar que é ele Olha aqui, bicho é burro mesmo Pois chama de burro Os caras no Youtube falam assim Não Você tá denegrindo a imagem do seu funcionário Olha ele aqui É burro Olha aqui o ponçãozinho Um ponção Ele tá na onde? No três ponção O de três ponção Tá no de um ponção Bomba pronta Agora vai ter que tirar fora as tampinhas Jogar esse aqui pra lá E aquele lá pra cá Ô bicho burro Quem põe no lugar? Quem que fez? Manuel Ricardo Você, búrro Manuel Ricardo Olha, eu vou te falar, rapaz Não é fácil não, hein E o Cunha, olha lá o Cunha Só no celularzinho Vamos filmar aqui Vamos filmar aqui Bicho tá viciado em celular Vamos, Antônio Depois fala que é burro Não, não é não Os caras falam Rapaz, não fala assim que tem um funcionário não Mas olha aí Como que não fala, moço? Pelo amor de Deus O um tá no três E o três tá no um Meu Deus É ele, é ele É ele, é ele É ele É ele, é ele O funcionário é burro O funcionário é burro Tchau, obrigado Manda um link aí Manda um link Um like Um like